Meu nome é Ionel Zipoi, hoje é o último dia aqui da formação de integração da Max Finance. Eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Percebi, finalmente, o que é o conceito de um mais um igual a três. Eu acho que está muito bem explicado aqui, numa questão de parcerias e interajuda. A equipa é muito interessante. Os formadores têm muito conhecimento e transmitem isso de uma maneira muito dinâmica. Pessoalmente, descedeu as minhas expectativas. E eu acho que é uma mais-valia, tanto a nível profissional, como as dicas de soft skills a nível pessoal. É uma mais-valia de evolução.